Música Mais a frente pra ele, pra Léo, tentou o passo e sobrou Novamente com o Jormando, lado esquerdo o João Vitor Tentativa mais a frente na checa da seria do Léo A bola vai sair em pé, Raul Bola no primeiro pau, passou quem chega no corte, não desarma ele, Rael Tá muito longe, tá muito longe Agora sim, se aproxima o Léo, ele trabalha novamente com o Raul Bateu o cruzado, Raul, Laércio, vai lá em cada filme, Laércio A ação dela, prefeita Jair Madandas Olha a bola, viajou na boca do gol, quem sabe agora a tentativa subiu o Carlão Tira de qualquer maneira, chegou pra completar o Jormão na rebote Fred, bateu pra fora Pois é, perto desse reunião, cruzou no último bora aí, Giovani Vai bater a batida, Iago O Léo pra ele, pra Paulinho, Paulinho, bola um prauinho Quem sabe agora o Paulinho, batida, Laércio Pra Dino, Dino dominou, desce de direira Dino olhou pra área, preparou, cruzou na boca do gol Olha aí, Alisson, vai tentar subir de cabeça O Léo, teme desvio no meio do Paris-Touto, Lohan Cruzou na boca do gol, Ranião, vai fazer, vai fazer Tachitirana Espera muito desse jogão Olha aí que bolão desvio no meio do caminho ali do Fred Olha aí, supiu a bandeira Supiu a bandeira Essa bola viajou ali, fechadinho no último palho E o desvio Gol Recolhe com o Lohan Lohan novamente na direita para o Maicon Maicon domina e o Arthur marca a volta Seguindo a gente iria na Fred Jogo na frente, foi embora ali de fundo O Fred cruzou, fechadinho no último palho Giovanni abatida Gol Agora a jogada perfeita da equipe do Mazaê Pode tentar diminuir O jogo é bom O jogo é elétrico, garotinho Olha o cruzamento Olha o gol pedando Tentativa ali do Rebata o Arthur marca o pênalti Batida Para tentar diminuir Partiu Léo Bateu Gol Pelo lado esquerdo do Daniel Cruzou na boca do gol Olha aí Giovanni se aproximou Tira o João Vitor A bola ainda sobra Cutuca a frete Para ninguém o M Só protege o M Alisson Alisson dominou Tentou ir para cima Pegaram o Alisson Pegaram o Alisson Marcou falta Marcou pode parar Marcou falta Marcou pode parar Bola ao Zolo Passou o Dido Trabalha mais atrás com o Fred Fred domina Segura Puxou para a perna esquerda Batida Bola vai para fora Além de fora Tira de meta Puxou para a perna E coloca na zona do pagode Na zona do abafa Quem sabe agora Torcida brasileira Ali na chance De bola parada Pode aumentar O gol Pode aumentar A partir da equipe A equipe da gente Lohan Novamente Bola parada Partiu para a cobrança Lohan Autorizada Essa bola viajou Subiu de cabeção Para a cortaria Se aproximou O Maicon segurou mais Bolão do Maicon Para a Giovanni Puxou para a direita Ameaçou Vai bater cruzado Por baixo O João Vitor Esse aí está aqui Marcado Pois é Grande Marquinhos Um forte abraço Esse seu Marco Olha o Sabalão viajou Lá para dentro Subiu de cabeção Calando para acordar Também aos povoado Mas hoje é diferente É aqui no estádio Municipal de Banzai Porque tem um time na casa Jogando galera Olha aí Tenta sair jogando Lá pelo lado direito Procurou Segurou Está pedindo mais atrás Perdeu Olha o contra Golpe quem sabe Agora Alisson Balançou Puxou para a direita Vai bater Vai bater Bateu para fora Maicon Maicon para Lohan Lohan para Giovanni Vai chegar Raniel Vai chegar Subiu Calão Subiu Calão Para tirar mais uma Fica pedindo falta O árbitro dá vantagem Vamos aí Já perdeu Giovanni Rasga mais na frente Olha aí Raniel vai chegar Vai chegar Raniel M Para cortar No momento exato Ali o M No primeiro tempo Ali tem escanteio Essa bola viajou Olha ali Desviu Tentativa novamente Da equipe da gente Deleira Gilder Mário Olhou para a área Preparou Cruzou Na boca do gol Vai passar Passou pelo Rael Sobrou Raniel Dominou Balançou Para lá Para cá Pedalou Chamou Para dançar Ameaçou Recolheu Giovanni A batida Para fora Raniel novamente Para Giovanni Olhou para a área Cruzou Na boca do gol Chegou Calão Para desarmar Sobrou com Giovanni Que deixou a bola sair A equipe da gente Deleira Tem um ataque veloz Já domina novamente Com o Lohan Lohan mais à frente Para Raniel Raniel dominou Balançou Para lá Para cá Raniel trabalha Mais atrás Para Fred A batida Bola para fora Vai para a cobrança Gilder Mário Rapidamente Deidou pelo lado esquerdo Ali Já dominou Recolheu ali Com ele Com o Alisson E o Arthur Marcafonte Aí coloca Nazano do pagode Novamente ali Me parecendo o Lohan Sempre ele Em bola parada Partiu para a cobrança Bateu direto Para fora Lindo e fundo É trilha de meta Dominou Segurou João Vitor Pediu Léo Olha aí Cruzamento Prefeito Para o Will Deixou passar Lilo e Tentou ajeitar O Will Ali para Paulinho Deixou passar Chegou rasgando No primeiro tempo Bola Esse cara na boca do gol Passou por todo mundo Passou pelo Léo Lindo e fundo Everton Gravações É o canal dele Mídia 7 Valeu seu Everton Everton Gravações Um forte abraço Ricardo Dias Aquele abraço Também Essa galera Maçã Valeu Mídia 7 Giovani já bate Bola para frente Olha aí Vai ganhar na velocidade Olha Alisson ganhou Desabou Alisson Feita-feira passada Garotinho Pois é Sexta-feira Sexta-feira agora Foi assim ontem Vai para a bola Laércio Batiu para a bola Laércio Batiu Deiago Soltou Bator firme O grão Caçando Lohan Rampou da boa Michael Trabalhou para Alisson Bolão para Ramiel Dominou Ramiel Domina Bolão novamente Para Alisson Para cima do galão Ameaçou Cortou Ramiel Para fazer Para fazer Soou a pinto Bola viajou Garotinho Bola viajou No primeiro pau Bateu mal Ali o Ramiel No rebote Tem sobra Com o Michael Mas esse é João Vitor João Vitor já domina Tenta sair jogando A equipe do Banzai Bate a bola para frente Já dominou o Fred Fred a batida De longe De longe Passou assustando Na pancada A bola foi para fora Ali de fundo Paulinho É para você Paulinho Dominou Paulinho Tentou para o Will Chegou para desarmar É De qualquer maneira Para roubar bem a bola Do Alisson Chega cortando De qualquer maneira Lateral Já cobrado Linha lateral Que já viram Tiro de canto Vai colocar na zona Do pagode Atorizado Atorizado Essa bola Viajou para dentro Da área Saiu o Iago Gol Segurou Olha o M balançou E o Arthur Ergue os braços Fim Fim de papo No primeiro tempo Que Salagou A equipe da Givirana Vencendo por 4 a 1 No placar As expectativas Do segundo tempo Seja maravilhoso E a bola Quem leva melhor Sai jogando Saiu jogando Olha a equipe do Banzai Mas tentou com uma hora Olha vai descendo Pelo lado do escuro Chegou para cortado De qualquer maneira Chegou o Fred Para desarmar Já cobrado Linha senhor Linha senhor Já colocou essa bola Para frente Passou pelo Carlão Vai chegar no M Que só protegeu Pra sair Iago Para cantar Fim Iagão Iago essa bola Viajou Olha aí na chegada Do Léo Olha o Léo Vai chegar Com o Tugou De cabeção Desão De malho Preparou Vai passar Raniel Quem sabe agora Olha ali Raniel Se atrapalhou Chegou o Boi Velho Essa bola viajou No último pau Olha aí Vamos ver quem vai chegar Tentativa do Fred O meu amigo Fernandes do Campo do Brito Vera Leal Valeu demais galera Olha essa bola Vai viajar pelo lado direito Tentativa do Léo Protegeu o Rael Saiu na boa Léo Dominou Mais atrás Tira De qualquer maneira Fred Vai jogar lá dentro Da área O M O zagueirão M Vai colocar lá no tumulto Na boa fafá M colocou na boca do gol Essa bola viajou Olha o gol pintando Sub de cabeção Para cortar mais uma vez Ali a zaga Foi M vai para a cobrança Já autorizado o M Essa bola vai lá Para dentro da área Essa bola viajou No primeiro pau Olha isso Subiu de cabeção Para cortar mais uma vez Para cortar mais uma vez Desceu Cobrança ali o M Essa bola viajou Para dentro da área Viajou na boca do gol Passou Olha o repórter Batiu Está para fora Raul novamente ele quis Olhou preparou Cruzou na boca do gol Passou para todo mundo Quem chega Não domina ali Me parece no Naldinho Vai dominando Tira um dois Raniel Vai na frente Alisson Vai na linha de fundo Por baixo Carlão Que coloca na velocidade Carlão Foi inteligente No tempo sete Tirou parcial Escanteu já cobrado Escanteu cobrado Essa bola viajou Subiu de cabeção Para cortar mais uma vez Naldinho No rebote novamente Sobra com o Fred Olhou para a área Preparou Cruzou na boca do gol Olha o desvio Passa ali a direita Do goleiro Tem ainda uma seta Uma seta Picuinha Mas o jogo é bom E aí o torcedor amigo Está querendo ver jogo Né o desvio Na zona do apafa Na zona do apafa Na zona do apafa Essa bola viajou Lohan colocou na boca Do gol Subiu De cabeção Mas o vizinho Chega para cortar Jormão Tirou De qualquer maneira O Alex O boi velho E vai boi velho Para cobrança Pipoca o foguete É isso que a gente gosta A galera Partiu para a cobrança Boi velho Essa bola viajou Fechadinha Lécio Quem sabe agora Alisson na linha de fundo Vai bater Cruzar Diago Rapidamente Já cobra Da equipe Do bansa Esse é Naldinho Subiu de cabeça A bola vai ficando fácil Lá nas mãos Do goleirão Lécio Giovani domina Segura Giovani Se quiser ter o Maicon Ele quis Olha o Maicon A batida do Maicon A bola explodiu Olha o Raniel Descendo para o lado esquerdo Cruzou na boca do gol Alisson para fazer Para fazer Entregou Para cortar ali No momento Olha aí Naldinho Naldinho para fazer Para fazer Naldinho Chegou Chegou Vamos ver o que vai acontecer Vai Lohan Ele deixou o canto direito Do Iago Partiu para a batida Lohan As mãos do Iago Bateu bem no canto Partiu para a cobrança Raniel A batida Longe Linha de fundo É tiro de meta Linha de fundo É tiro de meta Linha de fundo Tiro de retorno Tentou O canto esquerdo Já cobra rapidamente Vai descendo Olha aí De calcanhar Ajeitada Maicon a batida Do lado esquerdo Novamente para Maicon Maicon olhou Preparou a batida Nas mãos do Iago Maicon Antônio Partiu para a cobrança Maicon Essa bola viajou Explodiu em cima Da zaga do trepote Sobrou com o Raniel Que te preparou Vem cruzamento Na boca do gol Batida Direto Iago Iago Para fazer defesa Uma pan Alisson Para Giovani Giovani Para Raniel Para fazer Para fazer Raniel Domina Vai na linha de fundo Giovani pediu Ainda ele Raniel Segurou um pouco mais Balançou Para Giovani Na linha de fundo Cruzou para trás Desviou Chegou para cortar Zaga Na direita O árbitro Erque os braços Fim De papo E vibra muito A torcida da Argentina 4 a 1 Dupla cá E vibra muito Só que como Estou A medium A 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 E A A A A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto